Em sessão, Solene, presidente da LERJ, deputado André Siciliano, recebeu parlamentares e autoridades para inaugurar placas comemorativas da nova sede da Assembleia. Os nomes dos parlamentares da legislatura passada, presidida pelo ex-deputado Jorge Pisciani, foram colocados em uma das placas de inauguração. A aquisição do novo prédio foi realizada durante a gestão de Pisciani. Fiquei aqui na Assembleia Legislativa durante 20 anos, então tive a oportunidade de ver o início desse empreendimento. Então, mando deixar um abraço póstumo para o meu grande amigo, deputado Jorge Pisciani. Deixou nosso convívio, mas também tem a marca dele aqui. Obviamente que uma obra desse tamanho tem que ter continuidade. E o deputado André Siciliano não só deu continuidade, agilizou e está inaugurando instalações, que eu digo assim, aparentemente mais confortáveis, mas, obviamente, sem a mesma carga histórica do Palafre Tiradentes. Os engenheiros responsáveis pela coordenação do projeto de retrofit da nova sede também foram homenageados. Antônio de Pádua e Tayla Wanda receberam placas comemorativas. Bom, sem dúvida nenhuma, fazer uma obra de reforma, retrofit como nós fizemos, é muito mais complicado do que construir um prédio novo. Então, os desafios foram muito grandes. O prédio realmente estava em um estado muito ruim e a recuperação dele realmente demandou de união de uma equipe muito coesa que a gente conseguiu fazer. O mérito todo não é só meu da obra, não é uma equipe toda, não só eu como diretor, como todos os diretores, como todos os engenheiros, arquitetos e toda a mão de obra que trabalhou aqui. Hoje a gente se sente realizado. É indiscutível a consciência do dever cumprido. Hoje a gente sai realizado realmente. E eu, por exemplo, eu amo tudo que eu faço na engenharia e realmente é muito bom a gente ver o resultado dessa forma. A ex-deputada Tânia Rodrigues elogiou a acessibilidade do edifício Lúcio Costa e relembrou as dificuldades que tinha no Palácio Tiradentes. Essa sede aqui ficou ideal. Por quê? É, porque tem toda a acessibilidade. Foi pensado em tudo. Eu, mais o deputado Luiz Paulo, mais o deputado Eleonar Coelho, mais o deputado Malafaia, participamos da comissão que elaborou o projeto. Então, em qualquer lugar você vai ter o banheiro adaptado, não vai ser em determinados locais. Qualquer gabinete ele pode servir como um banheiro adaptado porque as portas são largas. Então, o deputado que seja portador de deficiência e que use cadeira de roda ou tenha dificuldade de locomoção, os mais idosos, eles terão realmente um espaço onde eles poderão exercer o seu mandato com dignidade, sem nenhum problema. Na nova casa, prefeitos dos 92 municípios do estado terão espaço para realizar reuniões quando estiverem na capital. Essa reformulação, a Assembleia vindo para cá e abrindo esse espaço, o presidente André Siciliano abrindo esse espaço para as autoridades municipais, os prefeitos principalmente do interior, é de fundamental importância. Os prefeitos, às vezes, nunca vieram, alguns deles nunca vieram à capital do Rio de Janeiro, tinham suas atividades, eram homens do campo, eram homens do comércio, eram trabalhadores e que agora com a sede aberta para acolher os prefeitos vai ser muito importante. A gente gosta de ser bem acolhido em qualquer lugar, né? E quando o Alerj toma essa decisão de criar uma sala específica para que a gente possa vir, trazer as demandas do nosso município para reuniões com deputados ou com o corpo técnico do Alerj, eu acredito que é muito importante a gente ter um local exatamente para onde a gente possa trazer tudo aquilo que o município precisa. Resende, por exemplo, a gente está há duas horas e meia aqui na capital, às vezes você vem para uma reunião, chega mais cedo, precisa de um espaço para despachar, para ajustar um projeto que vai apresentar para um secretário estadual, então um espaço que vai nos ajudar muito. Nós, prefeitos do interior, ainda passamos ainda mais dificuldade pela distância da capital. E essa sala aqui, esse ambiente aqui, que foi feito e a gente vê que com muito carinho pelo presidente da Assembleia, vai muito nos ajudar, vai facilitar muito o nosso trabalho. No mesmo momento que a gente estiver numa reunião com o secretário de saúde ou secretário de obra, seja qual ele for, a gente vai ter essa sala aqui na capital para poder nos dar todo o suporte que a gente tanto precisa. Nenhuma Assembleia Legislativa do país destinou uma sala especificamente para os prefeitos. Uma sala confortável, maravilhosa, que com certeza, principalmente os prefeitos do interior da Baixada Fluminense, vai usufruir muito com satisfação. Essa união, esse laço de entender isso é muito bom, é muito importante, porque é uma visão que praticamente, na verdade, ninguém teve. Então, assim, é algo pioneiro, a gente fica muito feliz. Eu mesmo sou um que, antes desse momento, tive uma necessidade aqui no Rio de Janeiro de impreensão de alguns ofícios que ficaram na prefeitura e pude utilizar o espaço que foi criado. O que eu tenho a dizer é agradecer ao presidente da LERJ, deputado André Siciliano, por esse comprometimento e esse apoio aos municípios. Principalmente nós que viemos do interior e, às vezes, enfrentamos algumas dificuldades, como a distância. Então, esse espaço aqui é muito importante para nós. Eu, como vice aqui, representando o meu prefeito, estou muito feliz de ver essa valorização do interior. Quantas vezes a gente vem do interior, precisa de um espaço desse, não só para a gente fazer nossas reuniões, como os documentos, como foi muito bem colocado aqui. E hoje, o presidente teve essa visão espetacular. Presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, falou sobre a economia que o poder legislativo vem fazendo nos últimos anos. E como a nova sede reúne tecnologia, consumo sustentável e celeridade nos processos. Uma sede que foi feita uma aquisição pela mesa diretora 2015-19, onde nós vamos centralizar quatro prédios em um único prédio. Então, isso vai possibilitar também mais economia, funcionalidade, mais conforto para o cidadão que precisa, que busca aqui o apoio. Os representantes da indústria do comércio, os sindicatos, os servidores públicos, os prefeitos, vereadores, todos aqui. Então, a gente espera viver um momento como a sede, moderna. E a gente espera aqui estar contribuindo para que o Estado possa voltar a crescer o mais rápido possível. Que a gente possa sair dessa crise financeira que o Estado já foi pior nos anos 16, 17 e 18. A arrecadação mostra que a gente vai passar rapidamente pela crise e que a gente possa voltar à normalidade por conta desse Covid. A gente espera que esse novo tempo da Assembleia pode também ser um novo tempo para o Estado do Rio de Janeiro, com mais crescimento econômico, geração de emprego e melhoria de condições de vida para a população que mais precisa. A gente espera que o Estado do Rio de Janeiro seja um novo tempo para o Estado do Rio de Janeiro.